Essa nova riadinha 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 Vai começar a brincadeira E a dança é gostosa E a cara do teu carnaval Preste atenção Olhe para mim E quando eu mandar Você vai fazer assim Gente, é o seguinte, ó Pra frente e pra trás, vai Agora quebra, requebra Pra frente, pra frente, pra frente Pra trás, vai Quebra, requebra, requebra Quebra, requebra, requebra Quebra, requebra, requebra Quebra, requebra, requebra Que pera, requebra Quebra, requebra, requebra Todo mundo quebra Quebra, requebra, requebra Quebra, requebra, requebra Joga o dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá, todo mundo Joga o dedinho pra lá Todo mundo jogando o dedinho Joga o dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá Um, dois, um Quebra tudo Mas a viola me chamou pra madir Eu tô indo 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 Agora pra outro lado, agora pra lá, pra lá Joga o dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá Todo mundo Dedinho pra lá Joga o dedinho, coisa linda Joga o dedinho pra lá Um, dois, um Mas a viola me chamou pra madir Eu tô indo 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 Mas a viola me chamou pra madir Sábado de roda Alô, alô, moqueira É pra quebrar tudo E chegou O mulherão da zorra Que você respeita Tá louca, minha solteira Dá pra honrar Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura Essa metralhadora Diz o que? Pela massa maravilhosa Abaixa a quentira 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 Joga o sonho e joga o balanço Bicheto, mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que é Ninguém se fuga essa metralhadora Deixa ela Quebra tudo aí pra cima Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa quietinho 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 Quebra, tudo aí, quebra, quebra, quebra Pode dançar, vai pro cima, vai pra cima Deixa o copo dela, deixa ela enveredar Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Terminou com o dano, feitou logo o bloqueio Hoje a noite é dela, hoje ela pra cima Tem fogueiria, só tem Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela perde a linha, hoje ela perde a linha, hoje ela perde a linha pra cima Quem tá tomando, ela bando, come em cima aí Deixa o copo e deixa a menina, sai do chão, sai do chão Pela DC, DC, Pela DC Que é mais uma pra você beber Pela DC, DC Que é mais uma pra você beber Você tem chão, você tem tequila Você tem chão, você tem tequila Vai do chão, você tem 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 Desce, desce, desce E é mais uma pra você descer Ela descer, descer Ela descer, descer Ela descer, descer Deixe o copo dela Deixa ela enterretar Hoje a noite é dela Deixa ela estravassar Pega um pouco cruxo Pega um pouco cheio Hoje a noite é dela Hoje ela pra cima É poderinha solteira Hoje ela, hoje ela perde a rio Hoje ela perde a rio Hoje ela, hoje ela perde a rio Pra cima Hoje ela, hoje ela, hoje ela Hoje ela, hoje ela Deixa o copo e deixa a menina Bater pra ver Pega um pouco do quebrado Pega um pouco do quebrado E é mais uma pra você descer Ela descer, descer E é mais uma pra você descer E é mais uma pra você descer Pra ela descer, descer Se deixa a dor, Johnny Se deixa a dor Se tem taquila Se tem chanó Se tem cachaça Vai no rio Vai no rio Vai no rio Vai no rio Pra ela descer, descer Pega um pouco do quebrado Pega um pouco do quebrado Pega um pouco do quebrado E é mais uma pra você descer Para ela descer Seja quebrado Pra ela descer Vai no rio Se deixa a dor Já ela desceu Tem mulher solteira aí? Eita! Bora quebra tudo! Joga pra cima! Abre a mala do carro, aumenta o volume Pois eu sou o Rubinho, eu sou o bicho homem Atenção novinha, peça mais pra você Olha como ela vem virtualizar, olha como ela vem Eita! Enfim nessa rapeta Canteca, pega Joga essa rapeta Eita, eita Enfim nessa rapeta Eita, eita Joga essa rapeta Eita, eita Enfim nessa rapeta Eita, eita Joga essa rapeta Vem nessa raveta Joga essa raveta Vem nessa raveta Olha o swing Bora quebra tudo, bora quebra tudo Vem com o roteiro, vem, vem pra mãe Vem, mãe, vem Vem, mãe, vem Vem aí Vem. Abre a bala do carro, ao dentro pode dormir Pois eu sou rubinho, rubinho Atenção novinha, essa não é pra você Olha como ela vem sem sua letra, olha como ela vem Vem vim nessa rapeza, vim 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 Jogue essa rapeza, vim 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 Vem vim nessa rapeza, vim 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 Vem vim 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 v Porque essa é a rapeta, quem tem essa rapeta, quem tem essa rapeta, quem tem essa rapeta, quem tem essa rapeta Brasil, mas o que tem pra hoje é festa, jogo Brasil Elas pedem a gente, elas pedem a mim, a novinha da louquinha da louquinha Elas pedem a gente, elas pedem a gente, a novinha da louquinha Quebra tudo, quebra tudo Bora, acaba tudo, gente E novinha, já pode passar no zap, chame todas as amiguinhas, que hoje o baile é de verdade Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha, a novinha, a novinha Elas bebem a gente, a novinha Todo mundo dançando aí Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Bora pra cima Todo mundo dançando com os pães Tá gostoso demais isso aqui Boquinha, bora pra cima Bora pra cima Fim de semana, tô preparado São minhas amigas e os parceiros Fim de semana, tô preparado São minhas amigas e os... Joga a mão pra cima, mão pra cima Mas o que tem pra hoje é festa Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha, a novinha, a novinha Ela se bebe a gente, elas bebem a gente A novinha, quebra tudo, quebra tudo Senta, 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 senta Senta, senta, senta Novinha, já pode passar no zap Chame todas as amiguinhas Que hoje o baile é de verdade Novinha, já pode passar no zap Chame todas as amiguinhas Mas o que tem pra hoje é festa Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha, a novinha, a novinha Ela se bebe a gente, elas bebem a gente A novinha, quebra tudo, quebra tudo Senta, 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 senta Os mamas Senta, 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 senta Mas o que tem pra hoje é festa ou privá Elas pedem assim O grave bateu a festa no chão Chão, 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 chão Quebra tudo Chão, chão, chão O grave bateu a festa no chão Tava na balada Avistei a novinha Avistei a novinha Eu pirei na danada Perguntei pro esquerdinha Será que ela presta Será que ela presta Será que ela presta Será que ela presta Ela serve pra mim Será que ela presta Eu acho que não O grave bateu a festa no chão O grave bateu a festa no chão O grave bateu a festa no chão Vou contar a história Eu tava na balada Avistei a novinha Eu pirei na danada Perguntei pra você Esquerdinha Eu tava na balada Avistei a novinha Pirei na danada Perguntei pro esquerdinha Será que ela presta Será que ela presta Será que ela presta Será que ela presta Ser aquela questão Será que ela presta Um, dois, três O grave bateu a festa no chão O grave bateu a festa no chão O Gabi bateu, a perda no chão Os mamas! O Gabi bateu O Gabi bateu Vai, 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 vai Quebra tudo! O Gabi bateu, a perda no chão Pra cima! Joga a dozinha pra cima, dozinha pra cima! Bora, sacudir! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Eu quero voltar pra minha casa não Joga a mão pra cima e sol! E hoje eu vou virar Tira o pé do chão! Ela vai do chão, do chão Ela vai do chão Joga pra cima! Joga, chão Ela vai do chão, do chão Quebra tudo! Joga, chão Ela vai do chão Pra cima! Joga, chão Ela vai do chão, do chão Ela vai do chão, do chão Ela vai do chão, do chão Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Joga a mão pra cima! Pro lado e pro outro! Como é que é? Como é que é? Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Pra minha casa não Joga a mão pra cima! Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Ela vai do chão Quebra tudo! Tira o pé do chão 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 Olha a mão pra cima, mão pra cima! Quem tá feliz? Quem tá tomando uma, levantando a mão! Bora pra cima! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não Joga a mão pra cima! Hoje eu vou ficar loucão Tira o pé do chão 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 Ela vai no chão, ela vai no chão Vem com rupinho, vem Cheiro de perfume bom Cheiro de mulher da boa Cheiro de perfume bom Cheiro de cachaça Jogue a mão pra cima e diz Vem, sai do chão Vem, tá na gaiola Vem sentando o rupinho Vem sentando, sentando e rebola Vem sentando, sentando e rebola Vem sentando Quero ouvir, quero ouvir Cheiro de perfume bom Cheiro de cachaça boa Cheiro de perfume bom Cheiro de... Jogue a mão pra cima e sai do cheiro Tu vem sentando e rebola Tá na gaiola Tá na gaiola Tu vem sentando, sentando e rebola Tá na gaiola Tá na gaiola Tu vem sentando Tá na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola Tá na gaiola Tu vem sentando, sentando e rebola Rebola, 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 rebola Vem sentado, sentado e rebola Vem sentado Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar Um, dois, três, o nome dela é Eu me encontrei lá no time Que não é minha namorada Mas poderia ser Eu me encontrei lá no time Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jamie Fez Eu me encontrei lá no time Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jamie Fez Eu me encontrei lá no time E ela faz umas paradas Que eu não faço com você Os clubas Vem com a roupinha, vem Vem Já seguindo o contato hoje tem preta, branca, amareta É luz, é lisa, é o quê? Os estourados Vai ser só toma, toma aqui 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 Olha a mão pra cima Pesa na teteira Pesa na teteira Pesa na teteira Toma aqui 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 Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Quebra tudo Hoje é festa na comunidade Paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira Pico Johnny está tirando o rosto A galera faz a batedeira Quebra tudo Mas você só toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma cá Bora quebra tudo Os bambas Comigo Já cheguei meu contato, hoje tem preta, branca, mano Na pequena e grandona, tem uma boa notícia Tem papo, todo mundo hoje Vai, vai ser só toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma Chega tudo Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Olha a mão pra cima da batedeira aí, ó Faça a batedeira Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Hoje é festa Hoje é festa na comunidade, paretão toma tendo na onda A galera faz a batedeira, bico Jones tá atinando o ônibus Toma lá o abdome dele, todo definido Mas você só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui E aí é tudo Quem tem amigo cachaceira aí? Quem tem amigo cachaceira? Levanta a mão em cima e não grita Essa é pra quem gosta de tomar um, hein E ela quer o uísque, cerveja, tequila e tatuaba Ela quer o uísque, cerveja, tequila e tatuaba Ela quer o uísque, cerveja, tequila e tatuaba Ela tá pedindo Ela tá pedindo Joga a bacinha Ela tá pedindo Ela tá pedindo Ela tá pedindo Ela tá pedindo Olha a sarrada do ar 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 Comigo! E ela quer o uísque, cerveja, tequila e tatuaba E ela quer o uísque E ela quer o uísque, cerveja, tequila e tatuaba Ela tá pedindo Joga pra cima Ela tá pedindo Ela tá pedindo Ela tá pedindo Ela tá pedindo Sarraga do ar Sarraga do ar Sarraga do ar Sarraga do ar Chora viola Vamo, vamo, vamo Quem tem amigo cachaceiro aí, joga lá em cima e dá um brinde Tu vai andando boba, pra Cajazeiras boba 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 Manoel é um, o meu nome é Rubinho Senta a mamãe do colinho do parinho Senta a mamãe do colinho do parinho Senta, 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 senta Senta a mamãe do colinho do parinho Manoel é um carai, o meu nome é Rubinho Senta a mamãe do colinho do parinho Senta a mamãe do colinho do parinho Senta, senta, senta Senta a mamãe do colinho do parinho Senta a mamãe do colinho do parinho Tu vai andando boba, pra Cajazeiras boba Tu vai andando boba, na cajazeiras boba Tu vai andando boba, tu vai, 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 vai Tu vai andando boba, tu vai andando boba Tu vai andando boba, na cajazeiras boba Tu vai andando boba, vai, vai, vai Tu vai andando boba, vai, vai Mas você pode até falar de mim Eu tenho medo e o meu jeito é esse Pois onde chega eu sei entrar e sair O som que brilha pra você Eu tenho que cuidar pra mim Mas tenha certeza, irmão Segui demais a calar A nossa voz que vem do peito E aqui, a torcida do Flamengo Joga a mão pra cima e tira o pé do chão Vai dar em quem? Eu disse que não vai dar em nada Vai dar em quem? Somos dois nessa parada Vai dar em quem? Eu disse que não vai dar em nada Vai dar em quem? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem não pode se sacode Quem não pode se sacode Quem não pode se sacode Vai dar em quem? Vai dar em quem? Vai dar em quem? Não vai dar em nada Vai dar em quem? Pra cima! Quebra ele, negona, quebra ele, negona Quebra ele, negona Pra você entreguei meu coração E você nem sequer olha pra mim Me deixa passar batido, me deixa amarrar Me deixa aprovar seu limito, me deixa o seu salm Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor O tempo inteiro desejo soborboIO Que calor, que calor, que calor Fica parada aí Quebre o gelo, fica feliz Joga a mão e se meti no pé do chão Chega o chão Quebra e te regola 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 Vamo! Fica romário Caça brigadora E adora Basta raiva Nunca vi Eu queria te entender Na boa Mas o que quer é que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me conviver É me fazer ciúme Quebra e te graça É eu não sou de reeducar Mas eu vou te contar Naquilo que você mais gosta Joga a mão em cima e canta aí E hoje Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra carcigar E hoje Não sobra cabelar No rumo do seu quarto Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra carcigar Até em assunto nada a ver Você quer me convocar É me fazer ciúme de graça É eu não sou de reeducar Mas eu vou te contar Naquilo que você mais gosta E hoje Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Só pra carcigar E hoje Meu sombra cabelo arrumado Na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu rato a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra carcigar E hoje Você vai sentir na pele Eu quero que eu faça raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra carcigar E hoje É que se hoje Não sobra cabelar Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje eu rato a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra carcigar Sabe, canta junto, vai Bandei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exageri no perfume Pra te pressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou E aí E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou, atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, meu coração gritou por cima Vai na fé e aposta nela que ela Joga a mão pra cima e canta aí E a boca calou, meu coração gritou por cima A paz que eu peço naquele viúdo pôr A caça não merece tirar seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pôr, meu coração gritou por cima Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pôr, meu coração gritou por cima A caça não merece tirar seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro Canta aí, canta aí Tá bom aí, vamos pôr Uh! 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 Oh, cheiro de verde como Yeah! Oh, cheiro de verde como Oh, cheiro de verde como Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô em bebida Eu troquei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viziei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem beija ou beija ou não beija mais E tem uma voz de balada vira o valor da minha vida Quem beija ou não beija ou não beija mais E tem uma voz de balada vira o valor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Vem com o vinho, vem Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô em bebida Eu troquei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viziei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem beija ou não beija ou não beija mais Quem beija ou não beija mais E tem uma voz de balada vira o valor da minha vida Quem diria que eu beija ou não beija mais E tem uma voz de balada vira o valor da minha vida Quem beija quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Vem com o rubinho, vem Oh, 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 oh... Oh, 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 oh Vai, vai, vai Gasparzinho um SEBهم Bifo, o Co Essa é pra galera cantar comigo, hein Sim Quero ouvir Trouxe um presente pra você Eu trouxe uma aliança Ei, meu nome é Rubinho Tem outro nome nesse anel, hein Mas é que os garaios Agora eu sou o Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Mas isso aqui tá muito bom É um tal de esprega Esprega, 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 esprega Esprega, esprega, esprega Bora, Manoel, Manoel Esprega, 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 esprega Esprega, 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 esprega Doce um presente pra você Eu trouxe uma aliança Ei, meu nome é Rubinho Tem outro nome nesse anel Aí, esquerdinha Mas é que os caraios Agora eu sou o Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Quero tudo Manoel, Manoel, Manoel Mas isso aqui tá muito bom É um tal de esprega Quebra tudo Esprega, 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 esprega Esprega, esprega, esprega A novinha tá pra onda e na pista ela detona Ela não bebe Ela toma A novinha tá pra onda e na pista ela detona Ela não bebe Ela toma Toma, 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 toma Vai, toma a sua gostosa Eu, você, o Nick e o tal de Toma A novinha tá pra onda e na pista ela detona Ela não bebe, ela toma A novinha tá pra onda e na pista ela detona Ela não quebra Pra cima Os bambas Eu, você, picudinho e um tal de toma Toma, 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 toma Que é o batudo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Os bambas Toma, 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 toma Nós vamos Eu disse o que sustenta a morte, o que é job e gostosinho Tchum, tchum, gostosinho Jony, tchum, gostosinho O que sustenta a morte, o que é job e gostosinho Tchum, tchum, gostosinho Tchum, tchum, gostosinho O que sustenta amor é tchuk, 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 gostosinho O que sustenta amor é tchuk, tchuk, gostosinho Tchuk, tchuk, gostosinho O que sustenta amor é tchuk, tchuk, gostosinho O que sustenta amor é tchuk, tchuk, gostosinho Quem não ouve conselhos vai ouvir coitado Depois de me calar que eu não te avisei Falei pra você, não foi só uma vez Não foi duas, não foi seis Não foi pra tu nem ser Falei pra você, não foi só uma vez Não foi duas, não foi três Não foi pra tu nem ser Quero casar com você Mas no meio do final de semana a gente sai pra beber E o que não foi na balada que eu te conheci Por favor não deixa a gente cair na rotina Foi só pra cinco e foca Brigadeiro bonito disso tudo Pra beber chaco e salvatore Tamo junto É puxou de cadeiro pra vinha Gostou de cerveja no vidinho O que sustenta amor é tchuk, tchuk, gostosinho Gostosinho, tchuk, 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 gostosinho O que sustenta amor, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-t Vem como o fio meu Jô, trabalha Os bandas Diana, menina, danada, moçada Rodada, carada, saiu pra quê? E eu vou barrer E eu vou barrer Diana, casada, não liga pra nada Já é todo mundo dançando Eu disse que eu vou barrer E eu vou barrer Cheguei a hora de sair pra conquistar Cheguei a hora de sair pra namorar Foi um, foi dois, foi três, foi quatro Quebra tudo E eu vou barrer E eu vou barrer Nem o que quer, tome aí Pra nunca mais cê me pedir Ai, maninha Já sei por que você voltou E andou rodando os quatro cantos do país E mesmo assim não me encontrou Outro papai que passava um jeito E fez os pés E fez os pés a cabeça Sei o que você quer Porque você voltou Não me encontrou em outro Por isso me procurou Sei o que você quer E sabe onde encontrar Quem tá feliz Quem tá solteiro Joga no jogador em cima aí Sei o que quer Tome aí Tome aí Tome aí Sei o que quer Tome aí Tome aí Tome aí Sei o que quer Tome aí Pra nunca mais cê me pedir Sei o que quer Tome aí Tome aí Tome aí Ô, tome aí Sei o que quer Tome aí Pra nunca mais ser dividido Outra noite ela quer fazer esquema Ou pega ou pega geral, pra ela não é problema No carro, no cinema, no meio do mato E ela é dog Enchi de stock E ela é dog Oh, minha prima, chega pra debaixo Não se reprima, ficar em espaço Eu sei que você quer, eu sei que você gosta Parede, parede, parede de costas E ela é dog Dog, dog, dog Enchi de stock Dog, dog, dog E ela é dog Dog, dog, dog E a noite dá um clima de azaração Seu banquete tá pronto, ela é a refeição Eu vejo no olhar a deusa Chega, vem pra minha mesa Ela é empina Empina na mesa E ela é aquela E ela na mesa E ela é Messi Mexe na mesa E ela é dog Dog, dog, dog Chega Dog, dog, dog E ela é dog Dog, dog, dog Chega 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 o cachorro Quebra tudo Quebra tudo A Diana voltou Obrigado gente Obrigado Bocaida Meu prefeito Alivento Marros Tamo junto E a Diana voltou E ainda representa Empina Senta E a Trinta Senta Senta Ele é a Trinta Quebra tudo Senta 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 Zenta Ono Brácine Senta É topa de elite Ela é batede alta Topa de elite Una Deus Una Deus Sobe Desce Empina Embaixa Sobe, desce, empina, encaixa Ela está aqui, que ainda é barredeira Ela está aqui Bora, mão pra cima da batedeira Batedeira, batedeira, batedeira 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 Sobe, desce, empina, encaixa Sobe, desce, empina, encaixa Sobe Obrigado, Moqueira! Obrigado, obrigado, obrigado! A tia não voltou e ainda representa A tia não voltou e ainda representa Obrigado, Moqueira! Obrigado, Moqueira! A tia não voltou pois am symbole Obrigado.